Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal, Emerson Weasley, a cantora Anne Vitória apareceu Mas algumas pessoas estão falando que esse sumiço dela pode ter sido marketing Mas será verdade mesmo? Vamos debater um pouco mais sobre esse assunto E eu vou mostrar pra vocês a quantidade absurda que ela ganhou de seguidores em menos de 24 horas Com essa notícia que repercutiu nas redes sociais Mas antes do meu dia, o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu prometi pra vocês, promessa é dívida e eu estou aqui pra cumprir Como vocês vêm acompanhando, sabem que no dia de ontem eu trouxe o conteúdo aqui no canal Falando da cantora Anne Vitória Ela que está viralizando nas redes sociais ultimamente cantando a rocha O que que acontece? Estava, não, surgiu diversos rumores, diversos postagens de comunicações Inclusive do próprio perfil da família de Anne Vitória Que ela estava desaparecida Onde segundo os familiares, ela sumiu no último sábado 17 Quando estava passeando no shopping O último contato que a Anne conseguiu conversar foi com sua mãe Inclusive, mais cedo, eu trouxe o vídeo aqui no canal Falando quem é a Anne Vitória E quem me acompanha nas minhas outras redes sociais sabe que eu fiz um vídeo curto Falando que a própria mãe de Anne Vitória tinha ido até a delegacia Prestar depoimento sobre o que estava acontecendo Ela também deu entrevista a alguns jornais falando sobre tudo isso Porém, desde ontem quando eu trouxe esse caso aqui no canal Algumas pessoas estavam falando que isso não passava mais do que o marketing Mas será verdade? Foi por isso que eu coloquei na capa deste vídeo Será que o sumiço de Anne Vitória foi marketing? Coloquei uma interrogação Ou seja, eu fiz uma pergunta Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para você aqui agora também Para você, o sumiço de Anne Vitória foi marketing? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é super importante Se foi bom ou se foi ruim, eu não sei Mas lá no perfil de Anne Vitória, por exemplo Antes mesmo, logo quando essa notícia deu um boom para as redes sociais Ela tinha um pouco mais de 315 mil seguidores E agora no momento que eu estou fazendo esse vídeo Ela pegou quase 100 mil seguidores Como assim, Emerson Isley? Isso mesmo, é verdade No momento que eu estou fazendo esse vídeo A cantora, se eu não me engano bem Está com 406 ou é 409 mil seguidores Ou seja, ela pegou quase 100 mil seguidores Em menos de 24 horas com essa notícia Se ela estava sumida realmente, graças a Deus aí que ela apareceu Fico muito feliz Porque uma notícia como essa não deixa só os familiares tristes Mas também as pessoas que lhe acompanhavam nas redes sociais Mas se ela usou realmente disso para marketing Eu lamento muito Eu acho que esse aí foi um dos piores caminhos Que ela poderia tomar para ficar reconhecido na mídia Eu mesmo quero acreditar de verdade que isso não foi o marketing Eu quero acreditar nisso, tá gente? Eu quero... Assim, é uma questão muito complicada Pelo mesmo lado, a gente quer acreditar que realmente As coisas aconteceu da maneira que foi explanada para a mídia Pelo simples fato da pessoa não se descer tão ao ridículo De usar uma notícia tão dessa, tão triste para usar para marketing Eu quero acreditar que não seja marketing E que realmente ela estava sumida aí Por alguma desavença familiar, algo do tipo Ou ela estava passando por um período muito ruim mentalmente ali E resolveu dar esses sumiços esses dias aí Para esfriar um pouco a cabeça Eu quero acreditar nisso e não que foi essa questão de marketing Porque, gente, aqui para nós Vocês que acompanham o canal Emersonismo Porque, poxa, você utilizar de uma maneira dessa Falar, ah, aconteceu isso comigo Para utilizar disso para o marketing Para lançar alguma música, algo do tipo Eu acho que, eu acho Pelo que eu acompanho as minhas por cima Lá no TikTok e no YouTube Acho que elas não desceriam ao ridículo tanto Para fazer algo desse tipo Eu quero acreditar, como falei para vocês Que isso aí realmente aconteceu Mas, graças a Deus, que elas também Pelo que eu pude perceber ali A sua irmã Nicola acabou postando Falando que foi encontrada Acho que isso é o que importa Mas vamos ver os próximos capítulos Com certeza Ela deve usar suas redes sociais aí Para falar para o seu público O que realmente aconteceu Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje para vocês aí Mostrando essa notícia Explicando o que aconteceu E o que vai acontecer Da agora em diante Eu vou estar trazendo Então é só você se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações Para não perder nada que eu posto, beleza? Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês a qualquer momento Um abraço e tamo junto Um abraço e tamo junto